Eu cheguei da escola e meu quarto tava todo revirado. Eu deixei tudo arrumadinho. Por isso, que reclamo quando essa peste entra aqui e faz a festa. Bagunça tudo. Agora eu tô procurando meu dever de casa e nada. Tenho prova amanhã. Cadê o meu caderno? Todo mundo também tem direito de ficar sozinha. Olha aqui, não quero mais você aqui dentro, tá ouvindo? Mãe, a Kiki comeu meu dever de casa.